No último dia 4 de outubro, o Ghost Recon Breakpoint completou 4 anos do seu lançamento. Como vocês sabem, eu sou um grande fã dessa série de jogos e hoje eu vou aproveitar para falar aqui um pouco sobre o jogo. Fazer aqui uma análise sincera, uma análise de fã, uma análise desses 4 anos. E para quem estiver interessado também em comprar o game agora, estiver chegando agora, a franquia no caso, eu vou dizer se está valendo a pena jogar ainda hoje. Vamos lá. Ok. Blaise Guerreiros, como sempre, é uma satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth e hoje é dia de voltar a falar sobre Ghost Recon Breakpoint, esse jogo aí que é tão divisivo, digamos assim, um monte de gente adora e tantas outras pessoas odeiam. Então, evidentemente, cada um tem seus motivos. Eu não vou julgar aqui os motivos de cada um, essa não é a intenção desse vídeo aqui. A verdade é que o jogo saiu sim com muitos problemas. É bem verdade também que depois de um tempo, esses problemas foram resolvidos. Só que a gente sabe que as pessoas que abandonam os jogos na época que eles estão passando por todos esses problemas, dificilmente eles voltam depois, quando esses problemas são resolvidos. Caso eles sejam resolvidos. No caso do Breakpoint, foram. Mas aí essas pessoas, elas não voltam mais, né? A gente vai falar sobre isso aqui também. Mas enfim, se inscreve aí no canal, caso seja novo por aqui, né? Caso seja um fã aí da franquia Ghost Recon, porque aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre Ghost Recon, sobre Splinter Cell, enfim, sobre vários outros jogos do gênero e principalmente FPS e TPS táticos aí. Se inscreve aqui se você curte jogo de tiro, esse aqui é o lugar pra você, ok? Vamos lá. Que satisfação, Aspira. Então, senhores, como eu já disse, eu sou um grande fã dessa série. Já acompanho há muitos anos, muitos anos mesmo, desde o primeiro jogo lá de 2001. Tenho todos os jogos, tenho todos os livros. Enfim, eu realmente acompanho bem de perto tudo relacionado a essa série. E quem acompanha aqui o canal já meio que sabe qual é a minha opinião sobre Ghost Recon Breakpoint. O Breakpoint, ele gerou muita expectativa, né? Não só pra mim, mas pra comunidade como um todo. Porque ele prometia ser um Ghost, assim, o melhor Ghost de todos, na verdade. Ele prometia ser a experiência definitiva do que deveria ser um Ghost, por exemplo. O jogo tinha um vilão foda, né? O John Bernthal, ele foi apresentado logo no anúncio do jogo. É um ator bem conhecido pra quem curte filmes desse gênero, assim, com temática militar. É um bom ator também. E a história, ela parecia ser super interessante, né? Nós seríamos caçados por ex-ghosts que seriam liderados exatamente pelo personagem do John Bernthal, que no caso é o Walker. Inclusive, eu vou fazer um vídeo aqui sobre o Walker. Acho que tem bastante coisa pra falar sobre ele também. Além disso tudo, o jogo também ia trazer o Nômade, né? Mais uma vez, como protagonista. O Nômade, que a gente sabe que é um dos principais personagens aí dessa série. Todo mundo gosta do Nômade. A gente ainda ia ter elementos de sobrevivência, uma coisa que foi muito pedida pela comunidade ao longo da vida de Ghost Recon Wildlands, por exemplo. Então, assim, eu acho que não tinha ninguém, absolutamente ninguém, nessa comunidade que duvidasse que esse jogo seria realmente incrível. E eu estava entre essas pessoas, evidentemente. Só que aí vem a parte triste da história, né? Porque o jogo, ele foi lançado. Em algum momento, ele tinha que ser lançado, né? E o resto da história, acho que todo mundo que tá aqui nesse vídeo já sabe. Alguns produtores de conteúdo, como foi o caso do Zangado e do David Jones, por exemplo. Só pra dar dois exemplos aqui, mas tiveram outros, evidentemente. Eles não tiveram boas experiências com o jogo, digamos assim. E aí eles começaram a bater pesado no Ghost Recon Breakpoint em alguns vídeos, né? Eles fizeram uns vídeos, esses vídeos tiveram boas views. E eles acabaram influenciando também muita gente a falar mal do jogo. Inclusive, muita gente começou a falar sem nunca ter jogado. Só por ter sido influenciado aí por esses vídeos. O fato é que o jogo acabou flopando, né? Vendeu muito pouco. Acabou fracassando mesmo ali no lançamento. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão. Se o jogo, ele realmente estava ruim, como eles diziam que estava. Até porque, ao mesmo tempo que tinha muita gente reclamando de bugs. De problemas de performance, de problemas nos servidores. Outras pessoas não tinham esses problemas. Ou via muito pouco esses problemas. Como foi o meu caso, por exemplo. Desde que o Breakpoint foi lançado, que eu jogo ele, que eu faço lives aqui e tudo. E foram pouquíssimas as vezes que eu tive algum tipo de problema nesse sentido. Bem poucas mesmo. Aliás, pra falar a verdade, acho que os únicos problemas que eu realmente consigo lembrar aqui são aqueles problemas... Eu tive problema com a dublagem. Realmente eu tive. O jogo passou algum tempo sem liberar a dublagem pra mim. Aí eu fiquei jogando ele em inglês. Tive problemas também com os servidores. Às vezes os servidores caíam do nada e a gente ficava sem poder jogar. Agora, bugs pontuais dentro do jogo era bem raro, sinceramente. E aí, você não precisa nem acreditar na minha palavra. Se você quiser ter a prova disso que eu estou falando, basta dar uma olhada nas lives aí que eu fazia na época. Vai ali na home do canal. Dá uma olhada nas lives. As lives antigas da época do lançamento do Breakpoint. E vocês vão ver. Todas as lives estão lá. Eu não deletei nenhuma. Todas estão lá. Vai lá, dá uma olhada. Você vai ver. Não tinha nenhum bug. Eu não enfrentava nenhum tipo de problema nesse sentido. Então, eu estou relatando aqui a experiência que eu tive. Assim como eles tiveram uma experiência ruim, eu digo que eu tive uma experiência normal. Uma experiência... Eu não vou dizer que foi uma experiência excelente. Porque eu também tive alguns problemas aí, como eu falei, em relação aos servidores, por exemplo. Mas, definitivamente, alguns bugs ali que eles mostraram nos vídeos deles, eu nunca vi, sinceramente. Então, assim, o meu maior problema com Ghost Recon Breakpoint não foi em relação aos bugs, em relação à performance e tal. Como eu disse, os meus maiores problemas foram em relação aos servidores mesmo que estavam bem cagados no lançamento. Então, o meu principal problema com Ghost Recon Breakpoint foi em relação às decisões artísticas. Beleza? Eu vou explicar melhor isso. O meu problema com Ghost Recon Breakpoint é que ele não foi desenvolvido para ser um jogo de tiro tático. Ele não foi pensado dessa forma. Que, inclusive, é o que toda a fanbase esperava. Lógico que ninguém na fanbase estava esperando um RPG. E esse jogo, ele foi desenvolvido para ser exatamente isso. Um RPG. Foi desenvolvido para ser um looter shooter. Para ser um jogo como serviço. Ele, basicamente, era uma evolução do The Division. Na época que ele foi lançado, muita gente tinha essa brincadeira de dizer que ele era um The Division 2.5. E é verdade. Os desenvolvedores, eles meio que tentaram fazer isso, né? O Ghost Recon Wildlands, ele foi muito bem. E o The Division 2 também tinha ido muito bem ali no lançamento dele. Então, a Ubisoft teve a brilhante ideia de juntar os dois jogos. Porque aí eles conseguiriam pegar o pessoal que já estava saindo de Ghost Recon Wildlands, já tinha parado de jogar. E as pessoas que já tinham feito tudo em The Division 2 e também estavam procurando outro jogo para poder continuar jogando. Ghost Recon Breakpoint, ele tinha a missão de juntar essas duas fanbases. Só que a gente sabe que não deu certo. Definitivamente não deu certo. Principalmente para o lado da fanbase de Ghost Recon. Porque definitivamente ninguém queria um jogo como aquele. Um jogo com nível de equipamento. Um jogo com itens com raridade. Inimigos com level. Armas com características especiais. Parecendo mesmo The Division. Muito parecido. O jogo chegou a ter uma raid. Cara, olha o absurdo. Uma raid em Ghost Recon. Eu nunca pensei que fosse vir isso em Ghost Recon. Tá faltando agora só o que? Os caça-nique, o card game dentro do jogo? É, só o que tá faltando agora. Porque, sinceramente, né? E aí, como eu disse, o Ghost Recon Breakpoint no lançamento, ele era uma espécie de The Division 2.5 mesmo. E foi por isso que tanta gente odiou na fanbase. Principalmente os fãs mais antigos. Acho que o pessoal mais novo, principalmente o pessoal que estava vindo do The Division 2, eles aceitaram um pouco mais. Principalmente a raid. Tem gente que joga a raid. São poucas as pessoas. Mas ainda tem algumas pessoas que jogam essa raid até hoje. E são pessoas que simpatizam mais com o The Division 2. Só que aí a gente tem o outro lado também, né? Porque ao longo desses quatro anos, o jogo passou por várias atualizações. Recebeu vários conteúdos interessantes. Hoje em dia, ele vale muito a pena ser jogado. No lançamento, acho que eu não recomendava não. Principalmente pra fãs de Ghost Recon. Mas hoje, vale a pena jogar sim. O jogo, como eu disse, ele passou por várias atualizações. E hoje existe o modo imersivo que transforma o jogo num jogo de tiro tático. Casual, mas um jogo de tiro tático. Aliás, hoje em dia, o Breakpoint está muito mais próximo do jogo de tiro tático que ele prometia ser lá no lançamento. Curioso isso, né? Enfim, dito isso, eu recomendo Ghost Recon Breakpoint tranquilamente. Sem pensar duas vezes aqui. Apesar de ter sido uma decepção ali no lançamento. Hoje em dia, é sim um jogo muito bom. Os problemas, eles foram corrigidos. Quase todos eles. Ele recebeu bastante conteúdo, como eu já falei. Então, pra quem quiser jogar muito. E quando eu digo muito, é muito mesmo. Dá pra jogar aí mais de mil horas com conteúdos diversificados dentro desse jogo. Então, vale sim a pena comprar. Ele tá sempre aparecendo em promoções também. Então, com certeza, vale a pena. Só que, pra mim, pra mim, ele ainda fica muito abaixo dos principais jogos da franquia. Como é o caso de Ghost Recon Wildlands. De Ghost Recon Advanced Warfighter, o 1 e o 2. Do Ghost Recon Future Soldier, por exemplo. Só pra citar alguns aqui. E, basicamente, esse é meu sentimento em relação a Ghost Recon Breakpoint. Nós temos aí alguns rumores de que um novo Ghost Recon estaria sendo desenvolvido. Nada confirmado ainda. Mas, já existem aí esses rumores. Então, vamos torcer pra que esses rumores sejam verdadeiros. E pra que a Ubisoft anuncie, né? O quanto antes. Como eu já falei antes aqui. Se inscreve. Acompanhe aqui o canal. Porque esse aqui é o maior canal brasileiro que trata sobre Ghost Recon. A gente sabe que o Ghost Recon aqui no Brasil não é uma franquia tão grande assim. Mas, nesse canal aqui, vocês podem ter certeza que ele sempre vai ter um lugar pra todas as novidades. Tudo que estiver saindo de novo aí sobre Ghost Recon, pode ter certeza que vocês vão encontrar aqui em primeira mão. Beleza? Comenta aí embaixo o que é que vocês acham disso. Qual é o balanço de vocês sobre Ghost Recon Breakpoint agora aí. Quatro anos depois de lançado. E vamos conversar um pouco a respeito disso. Ok? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E até a próxima.